A sessão do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás de quarta-feira 24 de fevereiro julgou 107 processos das pautas nº 10 e 11 e teve três sustentações orais. A primeira a fazer uso da palavra foi a advogada Letícia Martins de Araújo Mascarenhas em processo de Goiânia. Na sequência, os advogados Anadires Rodrigues Toledo Jr. e Rodrigo Mota Nóbrega apresentaram suas alegações nos processos de Iporá e de Niquelândia. A sessão foi conduzida pelo presidente do Tribunal, Conselheiro Joaquim de Castro, e contou com as presenças dos Conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos Conselheiros Substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Além das cidades já mencionadas, o Pleno aprovou processos de Formosa, Alto Horizonte e Aparecida de Goiânia, entre outras. Você pode acompanhar o Tribunal nas redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.